A você, meu irmão, a você, minha irmã, que está aqui conosco, neste momento feliz em que celebramos a vinda do Filho de Deus entre nós, o verbo de Deus que se fez carne e a rua sua tenda no meio de nós, fez sua casa e sua morada na humanidade. O meu abraço fraterno, os votos de santo e feliz Natal, e que a bênção de Deus penetre profundamente em sua vida. Abençoe sua família, esteja em sua comunidade e a presença do Espírito Santo de Deus, que faz você e todos nós renascermos em Jesus, possa estar agindo e transformando a sua vida na vida de um verdadeiro promotor da paz. Que o ano novo que se abre para nós, possa ser um ano em que nós viveremos com a bênção de Deus, como instrumentos de paz, de amor e de bondade na transformação do mundo em verdadeiro reino de Deus, em verdadeira família de Deus. Com todo carinho, com todo amor, com nossa oração, com a bênção de Deus, santo e feliz Natal para você.